Olá Maria dos Anjos Olá Maria dos Anjos Tens-me cumprimentá-la novamente Olhe, é um bom estar aqui consigo aqui nos Balinhos, não é? Aqui é a Lustrela A Lustrela O Balinho é onde apareceu Nossa Senhora Que é da outra parte, não é? É aqui no Tatepa A Maria dos Anjos é a sobrinha da Lúcia que era o pastorinho mais velho Sim A Lúcia que morreu recentemente em 2005 Onde é que ela faleceu? Foi em Espanha Foi em Coimbra No Caramelo Santa Teresa Mas antes ela esteve a viver em Espanha, não foi? Esteve, esteve em Espanha antes de entrar para o Caramelo Entrou para o Caramelo em 1928 Sim Perdão Onde é que a Lúcia foi sepultada? Ela esteve lá no Caramelo um ano e depois passaram-na para ao pé da Jacinta aqui na Basílica em Fátima Ah, ela já está na Basílica em Fátima? Olha, quer-nos contar um bocadinho da história que sabe e que a sua tia em vida lhe contava? Não O que ela me contava mais era que Nossa Senhora era muito bonita e nunca tinha visto nenhuma tão bonita que era brilhante como o sol que nós não fazemos aquilo que Nossa Senhora nos pediu por isso é que o mundo estava assim tão mau que tínhamos que rezar muito que eu mas que as pessoas não não se emendavam mas continuaram a rezar pedia para rezar o terço todos os dias para fazer muitos sacrifícios pelos pecadores tive muitas alunhas para o inferno porque não havia quem rezasse por elas se alguém me dissesse que não havia ferro que dissesse que havia para que Nossa Senhora mostrou-lo é o que ela contava mais, não é? E o que é que ela dizia dos seus primos terem falecido muito jovenzinhas? Ela dizia que Nossa Senhora lhe tinha dito que a Jacinta e o Francisco entre pouco tempo ia para o... que os levava para o céu com o pé dela e ela perguntou-lhe eu fico cá sozinha não ficas sozinha porque eu nunca te deixo mas ficas cá porque é preciso ficar-se já foi o João Paulo II que beatificou a sua sobrinha a sua tia ainda não foi beatificada ainda não foi e foi beatificada foi a Jacinta e o Francisco portanto a Lúcia falta, não é? Falta, a Lúcia falta isto não... então espero que não seja muito tempo sem ser beatificada não sei O Santo Padre Vento XVI provavelmente vai vir a Fátima também? Dizem que sim E será nessa altura que vai identificar a Lúcia? Não sei porque se a mim nunca me disseram me disseram a ele Quando um Papa veio cá veio-o visitar a si também? Não, eu fui lá ao Santo Padre e ele cá não veio nunca veio aqui nunca veio E os jornalistas costumam visitá-la para entrevistas assim? Costumavam sim, muitos sim sim Lembra-se da sua tia quando era pequenina nessa altura ela que idade tinha? quando você tinha 6, 7, 10, 15 anos não sei, não faço ideia a idade a diferença de idade que fazia 13 anos mas ela saiu daqui com 14 eu tinha um ano quando ela saiu daqui Então ela contava isso mais tarde quando? Depois quando eu ia visitá-la ao Convento ao Carmelo fui uma vez à Espanha mas isso pouco falámos pouco falámos e eu e a minha mãe e umas 3 pessoas mas pouco falámos depois quando eu ia ali ao Carmelo é que falámos muito tempo, uma hora, duas horas O santuário de Fátima na altura existia? Não, não existia nada no santuário não existia nada era um monte O santuário foi feito de propósito para os pastorinhos? mas foi feito porque apareceu lá a Nossa Senhora e começaram a fazer, não é? Logo a primeira coisa foi aquelas coisinhas que lá deixavam no sítio onde Nossa Senhora tinha aparecido o dinheiro que lá deixava que a Nossa Senhora a Lúcia perguntou à Nossa Senhora o que é que haviam de fazer aquele dinheiro e a Nossa Senhora disse para fazer-lhe uma capelinha foi a capelinha pequenina que lá estava ao lado esquerdo é que está montanhas belas e assim é capelinha pequenina que está mesmo dentro daquela orpensa aquela que nós visitamos hoje e nessa altura houve muitas críticas, não foi? sim, ninguém acreditava que era verdade todos diziam que era mentira mas ainda nos dias de hoje há muita gente que não é crente ah pois há, pois isso mas também há muita gente que é crente temos que respeitar cada um cada um que cada um pensa como me entender, não é? claro e temos que respeitar todos os que acreditam e os que não acreditam mas também hoje hoje Fátima tornou-se um comércio à volta de fábrica quem tem comércio olha, cada um é que sabe eu nunca tive por isso cada um faz conforme também se não houvesse aquelas aparições isto não era nada era um monte e poucos tinham as casas nem estrada, nem carro nem bicicleta, não havia nada era só um monte nem havia o que comer, nem havia onde se comprasse nem havia dinheiro para se comprar só que se apanhava no campo perguntas tu eu não sei exatamente qual é a pergunta que tu queres fazer está por fazer uma pergunta sobre a azinheira a senhora apareceu na azinheira, não foi? sim, mas essa azinheirinha onde apareceu Nossa Senhora foi levada pelos peregrinos cada um tirou um bocadinho e desapareceu é uma azinheira pequenina aquela que lá está é do mesmo tempo mas não era aquela e essa azinheira estava no sítio onde está agora a coluna da Nossa Senhora aquela coluna que está cá fora com a Nossa Senhora sim, sim debaixo daquela coluna aqui em Anjo Estrela aqui na nossa parte direita tem um poço, o que é que significa? é a segunda aparição do anjo porque o anjo apareceu três vezes um ano antes de Nossa Senhora duas vezes na louca do anjo e segunda vez ali a louca do anjo fica aqui em nossa frente lá na ponta a louca do anjo ali no café tem que cortar para a esquerda e depois fica a primeira coisa é a Nossa Senhora nos balinhos que apareceu ali a quarta vez mais à frente sempre por aquele caminhinho é onde está o anjo é naquele na cabeça a Maria dos Anjos acredita plenamente a 100% que existiu que apareceu a senhora aos pastorinhas eu acredito tem fé nunca tive dúvida não porque eles tão filhos não iam dizer uma coisa dessas assim crianças tão pequenas naquele tempo ninguém sabia não sabia nada no mesmo tempo não sabia nada no tempo dela nem sabia e a sua tia a Lúcia a Santa Lúcia preservou isso até à morte não é? sim é a mesma coisa sempre não ouvi dizer a mesma coisa o terceiro mistério do segredo de Fátima não foi muito bem explícito pelo Santo Papa sim mas eu perguntei algumas vezes à minha tia e ela dizia que o terceiro segredo não era para se dizer o terceiro segredo não era para se dizer o terceiro segredo não era para se dizer e eu disse-lhe então ele vai esperar então o senhor o terceiro a tia não disse ao Santo Padre e ela respondeu-lhe disse ao Santo Padre mas se ele lhe disser o problema é dele claro e portanto mas não ficou muito bem esclarecido porque realmente nessa altura o Santo Padre disse por meias palavras e não ficou bem esclarecido mas pode haver alguma coisa que não tenham dito mas isso não sei isso eu só sei o que ela me dizia o João Paulo II já não está entre nós e a Santa Lúcia também não portanto jamais explicarão o terceiro mistério exatamente como se previa como não esperávamos ouvir ah mas pode ser que fosse isso não é mesmo e que não haja muitas coisas eu não sei quero-nos dizer aqui para o Repórter X o jornal sediado na Suíça exatamente qual foi o terceiro mistério? não sei qual foi o terceiro mistério não sei qual foi o terceiro mistério não sei qual foi o terceiro mistério só sei o que a minha tia me dizia mas a Santa Lúcia dizia que deviam de rezar pelos pastorinhos e pela senhora de Fátima por causa da guerra mas hoje ainda há mais guerra não é verdade? pois mas também há bilhetismo é acostumado a dizer a gente reza reza mas as pessoas não querem emendar e o mundo cada vez está pior e hoje em dia a maior parte das guerras é por causa da religião e isto também não sei não é? não sei porque é é os judeus? é os católicos? é... cada um segue a sua vida conforme entendo olha a minha última entrevista é a sua mas antes da sua entrevistei o padre de Zurique ele disse-me que estávamos a viver novamente o epocalipse disse não o senhor é que sabe disse que Cristo ia voltar à Terra e é? acredita nisso? isso eu não sei se eu vier cá à Terra ainda pode ser bom quando veio da outra vez que eu que a veio também foi bom não é? sim para os crentes sim isto é tudo um mistério não é? e também o que a gente é se a gente somos crentes o que interessa mais a gente é as coisas boas não é? o que interessa é que nós nos sintamos bem com aquilo que pensamos e que sentimos não é? sim gente pensemos conforme o nosso senhor nos dá o pensamento mas o melhor a gente pensar sempre bem não é? claro que sim o melhor que a gente tem olha o melhor que eu sei olha eu gostei muito de estar conhecido este bocadinho está muito lúcida sabe muito bem o que diz com a idade que tem e desejo-lhe um bom Natal já que estamos em época de Natalícia e foi um bom estar consigo mais uma vez está muito bom eu desejo para toda a gente toda a gente por o melhor que pudesse ser o melhor possível pronto obrigada nada então obrigada até depois deste zero boa viagem e boa obrigada obrigada